Tive uma ruptura na retina, posso levar uma vida normal? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que você saiba que possa estar precisando. No dia de hoje, nós vamos aproveitar para responder a um comentário muito interessante de um espectador que relata que teve uma ruptura na retina, teve um rasgo na retina e foi aplicado laser. Ele quer saber se uma pessoa como ele, que já teve problema de retina, aqui no caso uma ruptura na retina e onde já foi feito o tratamento a laser, pode levar uma vida normal ou é necessário ter alguns cuidados. Como vocês sabem, o descolamento regmatogênico da retina é uma doença bastante grave. Ela geralmente requer cirurgia para que a pessoa não venha a perder completamente a visão. E a causa do descolamento regmatogênico é exatamente uma ruptura, um rasgo na retina. A grande maioria dos rasgos na retina acontece quando ocorre o descolamento do vítreo. Ou seja, o vítreo, aquela gelatina que nós temos na parte interna do olho, é aderido à retina. E em uma determinada idade, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, às vezes devido a algum traumatismo, às vezes isso nem acontece ao longo da vida, mas muitas vezes o vítreo acaba desgrudando da retina, o que se chama descolamento vítreo. E quando ocorre o descolamento do vítreo, pode sim acontecer um rasgo na retina. Se nós pegamos o rasgo logo no início e não chega a descolar a retina, nós podemos através de uma aplicação de laser ao redor da área afetada, prevenir o descolamento de retina e evitar aí uma cirurgia realmente invasiva. Se a retina já estiver descolada, principalmente se já for um descolamento grande, infelizmente o paciente terá que ir para a cirurgia. Mas aqui o caso então é na situação onde nós conseguimos, com o laser, evitar o descolamento de retina. E é claro que esta orientação não vale para todo mundo, inclusive para dizer para este paciente especificamente o que ele pode ou não fazer, eu precisaria examiná-lo. Mas de uma forma geral, se a pessoa teve o rasgo na retina, fez o laser, já se passaram meses e está tudo estabilizado, ela pode sim ter uma vida normal. Mas eu diria uma vida normal dependendo daquilo que ela quer fazer. Por exemplo, alguns esportes como as artes marciais, o boxe, o Muay Thai, Taekwondo, onde existe o risco de levar um chute, um soco no olho, estão contraindicados. Porque independente até da pessoa ter ou não problema na retina, um traumatismo direto ao olho pode levar a um descolamento de retina. E situações como, por exemplo, o futebol, o futebol em si não está contraindicado, mas eu recomendaria que esta pessoa não ficasse cabriciando a bola, não ficasse na barreira do jogo, porque é uma pancada muito forte da bola na cabeça e até mesmo no olho, pode também levar ao descolamento de retina. Então, são necessários alguns cuidados. Evitar coisas como, por exemplo, ficar esfregando, ficar coçando os olhos também é bastante importante. Então, de uma forma geral, eu diria que a pessoa pode levar uma vida tranquila, pode praticar a maioria dos esportes, pode ter uma vida normal tendo alguns cuidados. E lembrando-se sempre que se os sintomas piorarem, principalmente aqueles sintomas de moscas volantes ou então visão embaçada, fotopsias que são flashzinhos do lado da visão, então esta pessoa deve buscar atendimento de forma urgente. Da mesma forma, uma pessoa que nunca teve rasgo na retina, se de repente começa a apresentar sintomas sugestivos de descolamento de retina, deve buscar uma consulta oftalmológica. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever um comentário. não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio!